Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal natural. Aqui você tem informações diariamente para recebê-las todos os dias. Basta ser um de nossos inscritos. Hoje eu quero compartilhar com vocês alguns dos benefícios mais incríveis que a melancia pode te proporcionar e que talvez você aí desconheça. E o primeiro dele que talvez mais tenha me chamado a atenção foi aí o seu poder diurético. Essa dica pode ser muito boa principalmente para as mulheres. Com sua elevada quantidade de água, a melancia aumenta a produção de urina. Por isso, possui um efeito diurético. Isso é benéfico principalmente para pessoas que sofrem de retenção hídrica e inchaços também. Algumas pessoas com problemas renais também podem se beneficiar das propriedades desta fruta, pois previne aí a formação de cálculos. Se você tem problema renal, certamente vai te ajudar. Contribui também para o bom funcionamento cerebral. As propriedades antioxidantes combatem ações do radicais livres, que são moléculas que danificam a estrutura do DNA, acelerando o envelhecimento do seu organismo. Uma alimentação rica em antioxidantes pode melhorar a memória, a aprendizagem, entre outros processos cognitivos também. A presença do fósforo na melancia juntamente com as vitaminas do complexo B tem uma ação muito importante relacionada à sua proteção neurocerebral. Outra coisa que talvez você desconheça é que também pode melhorar a sua digestão. O organismo digere aí facilmente a melancia, pois além de ser composta por bastante água, as fibras presentes na sua polpa ajudam a melhorar o funcionamento do seu intestino. As fibras estruturam o bolo fecal e a água ajuda a manter a fluidez no trato digestivo. Por isso, o consumo regular pode sim prevenir aí a constipação. E vamos para aquele benefício que eu mais me interessei no vídeo. Faz muito bem para a sua visão. Sim, gente, a melancia pode auxiliar na proteção dos olhos, evitando doenças como catarata e degeneração macular. Isso ocorre porque o alimento contém substâncias antioxidantes, como o beta-caroteno, que é a substância precursora da vitamina A, luteína, zeaxanxetina. A vitamina A, por exemplo, previne contra a cegueira noturna. Se você quer melhorar a qualidade da sua visão, você deve aí ingerir de forma diária no mínimo 3 colheres de sopa por dia. Pode também melhorar a sua imunidade, sem contar que vai ficar aí também com menos riscos de ter doenças cardiovascular, pois a fruta contém magnésio e potássio, que são minerais que reduzem também a pressão arterial e reduzem também o colesterol ruim do seu corpo. Vou ficando por aqui e já conta pra mim aqui nos comentários qual desses benefícios mais chamou sua atenção. Den certo se till há. Sido por aqui e já conta pra mim! ... ...